Pessoal, hoje vamos cuidar do panda Lu, né mami? Isso! Então, bora lá? Bora! O que a gente vai fazer? Eu acho que ele quer comer alguma coisa. É, eu também acho. Vamos... Dar vegetais e essas coisas assim? É, esse aqui ó, que tem bambu. Vamos colocar aqui no potinho. Olha, a gente tá ganhando estrelas. Que legal! O que é isso? Vai triturar. Será que vai ser uma papinha de bambu? Eu acho que sim. Hum! Tá me dando uma fominha. Nossa, a gente fez uma bagunça, mas deve ter ficado super bom. Ele tá salivando já. Aham. Meu Deus, meu Deus. Nossa, gente. Ai, tadinho. Ele ficou triste. Porque ele fez bagunça, né? E eu acho que ele sabe que isso é errado. Que aí é o banheiro. Uhum. Hum, pra onde será que é? Ah, aqui. Um vaso aqui. Uhum. Uhum. Nossa. Nossa. Será que a papinha não tava boa? Será? Vamos dar descarga logo, hein? Porque o cheiro deve tá horrível. É. Nossa. Nossa, saiu até um arco-íris. Flores do vaso, né? Isso. Vamos lavar a mão, né? O outro lado. E agora, tirar toda a espuma. Secar. Ai, que bonitinho. Três estrelas. Aham. Primeiro nível. A gente ganhou um troféu. Uau. Uau. Já podemos colocar na nossa estante, eu acho. Uhum. Ok. Agora, vamos dar uma aromadinha na casa? Vamos. Vamos fazer o quê? Acho que vamos tirar o pó, né? Hum, pode ser. Nossa. Pirulhito. Casca de banana. Papel. A pizza tá até mofada já, hein? É. Latinha de Coca-Cola. Nossa, tá tudo sujo. Quem será que fez toda essa bagunça, hein? Quem será, hein, Pandalu? Agora, aqui em cima do sofá. Nossa. Nossa, gente. Tá sujo aqui. Meu Deus. Agora, a gente vai passar isso daqui. Nossa. Gente. Agora, um punhinho aqui. Vai ficar novinho em folha, hein? Uhum. Olha que bonito. Nossa, agora ele se sujou. A gente vai passar o inspirador de pó nele. Seja estrelas. Agora, vamos... Será que ele brinca? Será? Tem como vestir. Vamos botar uma roupinha nele? Vamos. Uau. Vamos ver o que que... Ai. O que que tem aqui? Olha, blusinha. Todo floral, hein? Ai, que bonitinho. Aham. Vamos ver o que que tem aqui. Acho que esse daqui não, né? É a parte de baixo, né? Ai. Vestidos. Eu acho que são vestidos. É, sainhas. É. Não, vestidos mesmo. Vestido de festa. Uhum. Aqui tem esse daqui. Ai, que bonitinho. Fica com a nossa blusinha, né? Vamos deixar ele assim? Vamos. Pera aí. Vamos ver se tem essas... Ah. Coroas. Ai, que bonitinho. Vamos deixar esse daqui? Sim. Agora vamos dar um leitinho pra ele? Vamos. Ah, eu acho que ele vai dormir. Ele tá cansado, né? Ele teve que ajudar a limpar a casa. Uhum. Já dormi. Uhum. Contando, ovelhinhas. Uhum. Já acordou, hein? Uhum. Agora vamos dar um banho nele? Vamos. Onde será que a gente dá banho? Mami. Dá pra lavar o caro? Vamos lavar o caro? Vamos. 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 Ah, não é só o caro que você vai lavar, não. O caro e o ajudante, né? É. Até porque o caro tá muito sujo, né? Uhum. E ele também. Ele tá com frio, eu acho, hein? Espuma. Que legal. Acho que essa ele vai gostar. Eu também acho. Ele gostou. Nossa. Ele tá assustado. É. Espero que ele esteja vivo quando ele sair da lá. É, ele tá meio tonto, né? Mas ele tá bem. Ai, ai. Agora aqui. Ele tá todo alipiado. Ah, ele botou aquele negocinho que coloca no caro pra dar cheio o bolo. Vamos fazer alguma coisa pra ele comer? Sim, ele deve tá com fome, né? Vamos dar um sorvete ou uma pizza? Qual você prefere? Qual você prefere? Uma pizza. A gente vai fazer igual. Isso aí. Ok. Embaixo já tô vendo que tem um molhinho, né? É. Vamos colocar o que? Um queijinho? Queijinho? O que mais que temos? Vamos ver. Tem queijo, tem abacaxi, banana, camarão, azeitona. Vamos pôr um queijo. Ok. Ah, também tem cebola. Oh, em formato de coração. Vamos colocar... Linguiça? Isso. Salami. Hum. E... Cebola. Hum. Onion. Hum. Deve tá muito bom, hein? Vamos colocar o que? Dá pra colocar a cobertura de chocolate? Acho que é caramelo. Acho que vamos pôr ketchup, né? Uhum. Vamos colocar. Até porque chocolate não vai combinar com queijo... É, vai virar uma gororoba, né? É. Vamos assar, né? A pizza. Vamos esperar. Nossa. Ele também tá salivando já. Tá um pouquinho quente, né? Também é... Ele enfiou tudo na boca. Meu Deus, o tamanhão da barriga dele. O que foi isso? Gente, isso daqui foi um dragão dinossauro. Tão gostando do nosso trabalho, hein? Eu também acho. Ok, mami. Oi. Agora que a gente fez toda essa aventura, tudo isso, vamos dar um banho nele? É, vamos dar um banho, né? Porque ele deve tá bem cansado. É. Tá. Onde será que é o banho? O que seria isso aqui? Eu acho que é uma banheira de slime. Acho que ele vai se sujar em vez de se lavar, né? Vamos tentar? Sim. Depois a gente dá um banho nele, né? Ele tá sujo e vai se sujar mais ainda. Bom, é o que eu acho. É tipo... Argila, será? Nossa, eu acho que é. Vai ser uma estátua dali. Ah, agora a gente vai lavar ele, né? Porque ele brincou naquilo. Na argila, slime, cimento. Na verdade, ele já vai sair limpinho daí, eu acho. É, eu acho que nem vai precisar dar um banho nele. Nossa, ele ficou um pouco arrepiado, né? Ele brigou com o pente. É, eu também acho. Três estrelas. Então, pessoal, acho que foi esse vídeo de hoje, né? Isso. Então, deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau! Até o próximo vídeo.